Então, o objetivo desse slide é relacionar fase linear, que é uma característica que a gente quer, com simetria da resposta ao impulso. Vejam que há provas matemáticas rigorosas disso. Então, nos livros-textos, você pode encontrar uma prova rigorosa. Aqui eu não vou fazer nenhuma prova, eu vou só exemplificar através de um exemplo numérico, que vai dar para vocês perceberem essa relação entre a linearidade e a simetria. Então, bora começar com um filtro FIR qualquer, mas que seja simétrico, para a gente ver por que esse simétrico vai acabar tendo uma fase linear. Então, eu vou converter a função de sistema dele, que basicamente também me dá a resposta ao impulso. Eu vou converter para o domínio da transformada de Fourier, fazendo, então, o hdn aqui seria 1.5Δn, esse como está aqui, menos 2Δn menos 1, mais 5Δn menos 2, e assim por diante. Fazendo o uso da transformada de Fourier, por linearidade, eu consigo trabalhar com cada parcela independente. Então, 1.5Δ, como é linear, eu posso colocar em evidência, pelo princípio da homogeneidade. E aí fica 1.5 transformada do impulso é 1. Aí, a transformada do menos 2Δn menos 1, também tem uma propriedade desse deslocamento no tempo, criar essa fase linear. E agora que eu tenho todos esses cidadãos expressos como exponenciais complexos, eu posso começar a aglutinar. Então, um truque usado é, eu vou pegar o valor da média desses caras aqui, ou seja, o eixo de simetria é em torno da amostra n igual a 2, então, eu vou colocar em evidência o menos 2ΩJ, certo? elevado a menos isso, de tal maneira que eu consiga ver valores do J positivo com o negativo. Então, esse menos 4, quando eu coloco isso em evidência, fica menos 2. Esse menos 2 fica, desculpa, o menos 1 aqui em evidência, fica 1. E aqui esse zero fica 2, de tal maneira que agora eu posso mais facilmente aglutinar isso como cossenos e senos. Então, esses dois aqui, o 2Ω com menos 2Ω, eu posso aglutinar. Esse que é o menos Ω com Ω também, o 5 fica solteiro aqui, mas não tem problema. Quando eu transformo em cosseno, eu tenho que levar em conta o fator 2, certo? Mas eu tenho aqui as amplitudes modificadas, e isso me exprime, então, um valor que é real. Notem, essa função que está aqui dentro, eu vou chamar de A de ômega, ela é um valor real. E aí, ela não vai alterar a fase, ela vai alterar só a magnitude da resposta em frequência. Então, de novo, comecei com algo simétrico, calculei a resposta em frequência, para mostrar com bem calma que essa resposta em frequência é composta por uma parcela que é real e uma fase linear. Essa parcela real não vai alterar a fase, então, isso, como eu disse, não é uma prova formal, mas é um exemplo do que é uma propriedade mais geral. É, se o sistema tem fase linear, ele acaba podendo ser decomposto com algo que é real, multiplicado por essa fase linear. E aí, esse cidadão aqui, para ser real, você precisa dar essa simetria, para poder compor de tal forma que as exponenciais complexas virem cossenos ou senos. Então, seria essa uma explicação para melhorar a intuição dessa relação que há entre simetria e fase linear.